Vamos lá para a redação? O Felipe está de volta com mais informação para a gente, hein, Felipe? Irmão, mais informação importante agora, principalmente para você que está nos acompanhando, e é segurado do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Bem, a gente já comentou muito sobre aquela questão do antigo auxílio-doença, quando a pessoa, por incapacidade temporária, ela precisa de um benefício do INSS. E você que tenha solicitado esse benefício, há mais de 40 dias, fique atento, porque a partir de hoje, a qualquer momento, o INSS vai te ligar para que você marque a sua consulta, a sua perícia médica, para que assim, dependendo do resultado, você receba a concessão deste benefício. É importante, irmão, a gente falar sobre a importância de verificar o número correto que vai chegar, de onde vai chegar essa ligação, que é o 1121-350135, que vai aparecer aí na sua tela. É importante você, segurado, que esteja esperando por essa ligação, conferir a importância deste número, esse que está aparecendo agora aí na sua tela, porque é somente este número que vai ligar para você. Não vai pedir documentos, não vai pedir nada, vai pedir somente para você marcar, na sua cidade, a sua perícia médica. Assim, se aprovado ou não, você recebe este benefício que o INSS dá, que antes era conhecido como auxílio-doença, hoje não tem este nome mais. Então, só repetindo, o número é 1121-350135, conforme aparece aí na sua tela, irmão. Exatamente, Felipe. Então, gente, é muito importante, porque a perícia é parte fundamental para a concessão do benefício. Mas você, que é segurado, precisa tomar alguns cuidados ao receber alguma ligação dizendo que é do INSS. Então, fica atento a esse número que está na tela, o 1121-350135. É esse o número que vai aparecer aí no seu celular quando o INSS ligar. O INSS lembra que somente entra em contato com o segurado para antecipar atendimento, remarcar consulta e dar informação sobre requerimento. E liga desse número. E, mesmo assim, quem te ligar é que vai informar os dados. O INSS não vai ligar para você falando assim, me fala o número do seu CPF, me fala a data do seu nascimento, me fala o nome da sua mãe. Não vai fazer esse tipo de pergunta. Eles vão confirmar os dados. O atendente é que vai dizer os dados e você fará a confirmação. Então, muita atenção. Se receber alguma ligação solicitando suas informações ou pedindo foto de algum documento, não forneça, tá bom?